Meu faturamento do meu escritório basicamente triplicou e hoje eu tô num outro mundo, outro patamar. Bom, tudo, meu escritório mudou, eu fechei um escritório físico, passei totalmente por 100% pro digital, minha vida mudou toda, passei a ser pai, hoje isso permite que eu conviva com a minha filha e esteja com a minha filha todo dia. Cara, mas mudou da água pro vinho, minha vida é outra, meu faturamento do meu escritório basicamente triplicou e hoje eu tô num outro mundo, outro patamar, mas não cheguei onde eu quero ainda não, tô só começando. Ah, cara, muda uma percepção de como a advocacia pode ser de um jeito muito mais empresarial. Para, foge do básico, do que a gente foi ensinado o tempo todo e a gente traz pra gente o que é a verdade, a realidade da situação que ninguém ensina e ele tá aqui ensinando pra gente. Era a mudança de mentalidade, uma concepção de como eu trabalho hoje, não só meu escritório, como parcerias, como atendimento ao cliente, eu mudei tudo. Eu tinha, eu era um escritório tradicional brasileiro, físico num local de referência e mudei totalmente meu escritório, totalmente meu jeito de tratar os clientes, meu jeito de gerir o meu escritório, meu jeito de prospectar, meu jeito de cobrar, mudei tudo. Não, não dá pra dizer, a mudança foi 100%. Ah, cara, é foda. Eu mudei pela minha filha, né? E minha esposa aqui, o Edou tranquilo, enquanto eu dava no ralo aí. Mas muito foi pela minha filha, tô mudando muito por ela ainda. Tô.